Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Shiba Inu pode ver todo o seu potencial após o lançamento do Shibarium. Shiba Inu Shiba Inu não é apenas o rosto da revolução dos memes criptográficos. Com sua série de desenvolvimentos, a rede colocou o ecossistema em um pedestal. Shibarium é um desenvolvimento altamente esperado que está em andamento. Enquanto esta atualização está a caminho, a rede tem sugerido atualizações que fariam parte desta solução de camada 2. Espera-se que esta atualização transforme Shiba Inu. Elaborando sobre o mesmo, Shitoshi Kusama, o desenvolvedor líder da rede, apontou que o token Shiba traria mais reconhecimento. O Shibarium liberaria ainda mais o poder do Shib. Isso pode significar que a Shiba Inu pode estar a caminho de finalmente atingir um centavo. No momento da gravação deste vídeo, a Shiba Inu estava sendo negociada por 0,00002499 com uma queda de 2,12% nas últimas 24 horas. Embora isso levaria muito tempo para ser alcançado, um grande impulso da Shibarium poderia levar a Altcoin a alcançar seu sonho de um centavo. Queimas de Shiba Inu durante as vendas de terrenos do metaverso Um membro do exército Shiba iniciou um pedido para a inclusão de um mecanismo de queima durante cada compra de terras do metaverso Shiba. A rede Shiba Inu já realizou várias queimas. Não apenas os desenvolvedores, mas também vários membros do exército Shiba. Com um valor significativamente delicado, a queima de tokens Shiba é uma medida muito procurada. Como resultado, a comunidade estava incitando a rede a incluir o mesmo durante a compra de terras do metaverso Shiba. O milkshake foi ao Twitter e afirmou a possibilidade disso. No entanto, o membro do exército Shiba Inu, Milkshake, também apontou que isso seria improvável nas vendas de terras. Detalhando o mesmo, Milkshake gritou. Talvez não nas vendas de terrenos do metaverso, mas em compras futuras dentro de um marketplace juntamente com o Shibarium. Estou adorando o feedback da comunidade. Estou coletando muitas ideias diariamente e passando para a frente, não sou um dev mas não custa nada recomendar. A comunidade também já havia sugerido o lançamento de um portal de queima próprio da Shiba Inu. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo.